A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, caralho! Vamos, rouba-me, rouba-me! Boa! Vamos, vamos, olha lá! Puto! Verdade! Porra, mas. Que risco. Aí! Isso! Assim, não era, cara. Caralho, viu? Que risco. Não era nenhuma coisa que quis que eu ensinasse... Caralho, meus zagueiros pulando de cima e mordendo a bola. Isso é covarde. Eu falo aqui, Gilberto, são 11, do 3 de 2009, estamos aqui na pelada, botamos o garoto para treinar, você está vendo aí, nosso time é o branco, nós estávamos filmando com a outra máquina, só que a máquina deu pau, a câmera deu pau e agora nós estamos na máquina fotográfica aqui quebrando o galho para pelo menos mandar algum material para você. É o time profissional do Bela Vista, terceira divisão do Rio de Janeiro, nossos garotos que nunca jogaram juntos na vida e estamos empatando em um a um, infelizmente não deu para apresentar o primeiro gol que foi do número 8, nosso jogador número 8. time bom, número 11, atacante, é o Robinho que você me pediu, só precisa trabalhar mais em cima dele. número 13 lá, meio atacante, forte, é um monstro ele de forte, o 5, o volante, é aquele zagueiro que eu te mandei o currículo, esse 5 aqui, Paulo Vitor lá do outro lado do lateral direito, aí nós temos 8 minutos aqui de gravação, infelizmente a máquina aqui só tem 13 minutos, mais vou tentar pegar para vocês os melhores lances.